Música Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos aqui ao segundo episódio de Horizon Zero Dawn para a PS4, né? A série que começou ontem, hoje é o segundo episódio e pessoal, espero que tenham curtido o primeiro episódio que basicamente foi a primeira hora do jogo, foi até a Aloy aqui ficar adulta, como vocês podem ver ela já está aqui adulta, né? O episódio de ontem foi o episódio todo com ela ainda pequenina. E pessoal, o que é que vamos fazer? Vamos avançar, né? Vamos avançar. Eu não sei bem o que é que é para fazer, mas há de ser para fazer aqui alguma coisa. Podes usar R1 para arrancar a armadura das máquinas, experimenta nos bonecos de treino. Vamos lá fazer o que tem de ser feito. Até depois o que é que eu faço com as armaduras? Tchau, tchau, tchau. 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 E como é que eu vou para ali? Ah, vai. Ela também é... é uma laborista. Eloy, estás aqui? Pois. Querias estar sozinho? Não. Temos de falar. Estive a pensar sobre o teu treino, Eloy. Aprendeste a caçar e a sobreviver. Mas há um pormenor que não consegui ensinar-te. Queres aprender agora? Claro. Vou sempre aprender o que tens para me ensinar. Surgiram alguns problemas recentemente. São uma boa oportunidade para aprenderes isto, mas será perigoso. Se não estiveres preparada, poderás morrer. Desce-se até ao enlace e caça até teres material para as flechas de chamas. Flechas de chamas? De que tipo de problema estamos a falar? Quando tiveres as peças, irás encontrar-te comigo no portão mais além da aldeia do coração da mãe. O portão norte? Aquele no limite do enlace? Sim, podes ir tratar disso. Hã? Há algo mais em que mudar-te? Não. Estou bem. Certeza. Está com medo de ficar sozinho, gás? Se não... Queres que faça mais alguma coisa enquanto estiver no enlace? Oh. A velha grata deve estar a ficar sem alimentos. Obtém carne para alimentá-la durante uma semana, se tiveres tempo. Não me importo, mas gostava que ela agradecesse. A grata apenas segue a lei. O seu silêncio é sinónimo de respeito, não um insulto. Se tu o dizes... Ok. Vou recolher as peças, mas também vou fazer uma visita ao Karst. Eloy, esse homem viola a lei sempre que conversa contigo. Fico feliz por o fazer. Quero comprar um armadilhador e mais nenhum comerciante venda páreas. Obtém também munições agora. Irás dar uso a essa arma hoje à noite. Pareceu ameaçador. Muito bem. Vemo-nos no portão norte. Bem! Ok. Boa das cenas para fazer. Portanto, tenho que ir lá abaixo, é isso? Há aqui uma figueira. Ok, então. Coração da mãe. Tenho aqui uma figueira. Tenho aqui duas missões. Caça por flama e pontas de metal. Ok. Então vá, vamos lá embora. Será por aqui, né? O enlace. Ao longo de toda a minha vida nunca fui além deste vale. Isso irá mudar depois da prova. Dois dias. Dois dias até ter respostas. Ah, grava-se o manual. Eu se calhar vou... Dois dias e vou saber quem ela foi. E por que fui expulsa. Já cá está? Ok, já cá está. Pronto. O rebanho está ali para baixo, né? Vamos lá. 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 Tens estado ameaça a chover há muito tempo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Está feito! Aqui está tudo. 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 Oi? Aqui está tudo. 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 Agora sim, 20, 20, tenho o máximo de flechas de um e de outro, por isso acho que já chega, não é? Agora onde é que? Onde é que ela está lá? Não consigo descer! Estou presa aqui! Escusa a minha opção furtiva! Socorro! Alguém, por favor! Estou presa aqui! Estás presa ao homem mesmo? Ah, estás ali em cima! Não consigo descer! Socorro! Não consigo descer! Estou presa aqui! Socorro! Alguém, por favor! Estou presa aqui! Estou tranquilo! Estou presa aí! Estou presa aqui! Obrigada! Estou presa aqui! Estou presa aqui! Estou presa!!! Lanç Grande! Estou presa aí! Obrigada por me salvar daquelas máquinas. Nada. Obrigada. Pensei que os vigias iam fazer-me embutados. O teu pai mandou-me atrás de ti. É hora de voltar a casa. Só podia. Mas eu não posso voltar enquanto não tirar a lança da mamã àquele rapinante. Aquela lança deve significar muito para ti. A minha mãe fê-la pouco antes de morrer. Nem acredito que o meu pai a perdeu. Não foi a intenção dele. Os rapinantes são perigosos. Eu sei. Mas não suporto a ideia de que ela desapareça para sempre. O teu pai está muito preocupado contigo. Basta eu dar dez passos para me aliviar nos arbustos para ele se preocupar. Eu só tenho medo de perder a lança. Eu sei. Mas queria que ele não gritasse tanto comigo. Como é que foste parar àquela árvore? Segui o rapinante até ao berço da mãe. Também o vi de raspão. Mas depois o vigia viu-me e chamou a sua matilha. Pela mãe absoluta. Não sou uma caçadora capaz de recuperar a lança. Pois não? Eu vou procurar a tua lança. A sério? Oh obrigada. É igual a... A perna dele se deu enquanto procurava. Logo a sul do coração da mãe. Oh não. Ok. Vou já ter com ele. Obrigada mais uma vez. Ok. Instigar a área com o foco. Mata quatro vigias. Já está. Ok. 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 Acordi cansar aqui qualquer coisa. Ok. 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 O rastro da Arana acaba aqui. Deve ser onde ela viu o rapinante. Se seguir este rastro, devo encontrar a lança. Qual rastro? Isto deve ser o berço da mãe. O rastro da mãe. O rastro acaba aqui. Aposto que atravessou o rio. É melhor ver do outro lado. Onde está o outro? Ah, deve ser aqui. Sim. Hora de ver o Karst e arranjar um armadilhador. Vai. Vai. Até assim tão longe. Eu vou gravar aqui. Deve estar lá em cima. Ali. É hora de apanhar a lança. É hora de apanhar. Bem, não dá pra provar. 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 Não sei se isso te parece que dá. Graças à Mãe Absoluta, Aloy regressou, com a lança. Aqui. Pronto, o momento desta missão fica completa. Primeiro trouxe-me a Arana de volta e agora trouxe-nos a lança. Quando lhe pedi ajuda pela primeira vez, eu nem sabia se valeria comigo. Ainda bem que a fez. E eu também. Nem acredito que trouxe a lança de volta. A tua mãe sabia como as fazer. Qualidade excepcional. Bem, eu nunca serei tão bom como ela era, mas ela ensinou-me alguns truques. Eu posso dar-me a vista de olhos na sua alesa. Obrigada. Ela devia ser muito especial. Lamento a tua perda. Bem, por causa de si, ainda tenho a lança para me lembrar dela. Não precisava de nos ter ajudado, mas ajudou. Ela teria admirado isso. Obrigada, Aloy, por tudo. Bem, obrigado, Aloy. Agora está a chover Então agora Esta está Agora aqui Ativar missão Mostrar no mapa É esta Bora Vamos lá Vai ser para aqui né Já pode Já vai não se ver quase nada Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Que fui exilada Não tenho sido constante Como o rio Não mantive as minhas promessas Como as pedras Mostra-me a tua graça Mãe absoluta E ajuda-me mais uma vez Boas notícias, Grata Uma vez mais a mãe absoluta trouxe-te Coelhos Mãe absoluta A tua voz soa como um trovão distante Ouço os lamentos cantados Mãe absoluta Juntar-me e ir ao chamamento Mas deixei o rosário No mirante oriental Tenho medo Espera-me no acampamento, Grata Vou ver o que posso fazer Ok Pronto, missões Ok, vamos aqui Escalada do mirante Aqui é a escalada do mirante É fresca É fresca Pronto, sim Está ali à frente. Está aqui mais uma gravação rápida. Nice. Eu vi os valentes no topo das rochas até aqui perto. Ui! Nice. A grata pode ser devota, mas são precisos os paraços fortes para chegar ao mirante rapidamente. Vamos lá. 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 Aqui, certo? Estou a ver porque é que ela vem para aqui rezar. Vê-se a vigília da mãe daqui. Sabes, pergunto-me o que me incomoda mais. Ela ignorar-me ou com toda a conversa com a mãe absoluta, ela nunca estar sozinha. Eu não sei se havia algum item para usar aqui se não, mas pronto. E agora vamos estar aonde? Agora temos que ter que ir com a grata outra vez, não é? A grata é chata mesmo. Ah, tirem rapelo. Está certo. Já percebi o que é que errei. Não li. E aí? 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 Bem, vamos só fazer isto da grata. Espero que não seja preciso fazer mais nada. Espero que não seja preciso fazer mais nada. Agora é subir até lá acima. E aí? Lá está a grata, sozinha com a mãe absoluta. Ela só sabe viver assim. Aqui está o rosário, grata. Já tens tudo o que precisas. Mãe absoluta, todas as manhãs descubro nas folhas as tuas lágrimas de alegria. Alegria pela beleza do que criaste. Vê como choro contigo em sinal de gratidão. Então choras por ela, mas não falas comigo. Vixe, deve fazer de ti uma melhor párea. Grata, podes não me ver durante algum tempo. Vou estar na prova e... Não sei bem o que é que vai acontecer depois disso. Mãe absoluta, agradeço-te a bondade que partilhas. Quando a prova chegar, na tua grande sabedoria que favoreças alguém valente, de coração generoso. Eu... acho que percebo o que estás a dizer. Adeus, grata. Por agora. Alegria absoluta, ouve-me enquanto conto os meus anos de devoção... Ok. Bem, pessoal, o que é que eu quero? Eu quero... Deixa-me murmurar-te. Enquanto o teu murmúrio calmante chega no silêncio da relva. Não sei se é preciso ir a um acampamento se não. Vês com as contas do... Será que eu posso? Não. Bem, então é descer isto. Eu não sei se é preciso ir mesmo ao acampamento se não, mas pronto. Eu vou descer isto e sei que o acampamento está logo ali em baixo. Eu vou descer o acampamento aqui em baixo. Eu vou descer isto. Está ali, está ali, vou apanhar isto, isto não dá, está agora, pronto, ok, e vou pessoal vamos, vou gravar isto e vamos ficar por aqui, pronto, pessoal, vamos ficar por aqui, espero que tenham gostado deste segundo episódio, foi um episódio tão longo como o episódio de ontem, mas vocês viram que isto são missões grandes e eu estou a tentar aqui levar as missões todas seguidas, provavelmente depois não vou deixar de fazer as missões secundárias, aqui agora é mais também para entrar aqui um bocadinho mais dentro dos controlos e tudo mais, e ajuda aqui a memorizar como é que o jogo funciona, não é? Agora pessoal, vem o fim de semana, não há vídeos como vocês sabem, mas na segunda-feira vamos continuar com esta história e vamos ver o que é que vai sair daqui, ok? Entretanto, se gostaram, já sabem o que fazer, like-se ainda, apoio, comentem, partilhem, subscrevam o canal caso ainda não o tenham feito e passem também na descrição do vídeo para ver o que lá está, ok? Amanhã então, amanhã não, segunda-feira então, vamos continuar, vamos seguir as missões aqui que estão por fazer e depois a missão de história também, e pessoal, e vamos seguir com esta série para a frente e ver o que é que ela vai dar, ok pessoal? Por isso, até lá, fiquem bem, bom fim de semana e fui! Tchau! Tchau!